Tchá, 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 tchá Aia, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí É, eu sei que tu gosta de rebolar Eu sei, gosta de sentar e quicar Gostei, mas a postura não muda Tô firmão na minha, elas que vêm jogando a bunda Eu sei, que tu gosta de rebolar Gosta de sentar e quicar Gostei, mas a postura não muda Tô firmão na minha, elas que vêm jogando E na disputa, pra ver quem vai subir na garupa Calma, madames, não se machuca Só bateu um rádio que o resto, o bonde busca De onde eu venho tem mais, e aí tchuca Aturou surta, eu tô metendo fuga Só quem é, me acompanha no giro louca As maluca escolhe uma gata e vai no toque da motoca Eu enrolei o papo, no poder de duas rodas Adrenalina que nóis gosta Vral, chama no grau, que ela chega e chora É sem contradição, partiu como a mansão Relógio apita, quatro e vinte de um sabadão Tá concluída a missão, então taca fogo no Dubon Na Porsche nóis conta forte, só placa o papo de milão Pensa que nóis é envolvidão, o foco tá nas canção Vai, abençoe a caminhada do maloca sangue bom Segue na contramão, desviando dos escombros Lapidando a cada dia, mas somente e seus sonhos Vamos pra outro mundo, de fato só passagem Se tu quiser de novo, liga ou manda mensagem Liga ou manda mensagem É, eu sei, que tu gosta de rebolar Eu sei, gosta de sentar e quicar Gostei, mas a postura não muda Tô firmão na minha, elas que vêm jogando a bunda E na disputa, pra ver quem vai subir na garupa Calma, madames, não se machuca Só bateu no rádio, que o resto, o bonde busca De onde eu venho, tem mais, ia e tchuca A turu surta, eu tô metendo fuga Só quem é, me acompanha no giro loucas Mano que escolhe uma gata e vai no toque da motoca Eu enrolei o papo, no poder de duas rodas Adrenalina que nós gosta, brau Chama no grau, que ela chega e chora É sem contradição, partiu como a mansão Relógio apita, 4h20 de um sabadão Tá concluída a missão, tom, taca fogo no dubom Na Porsche, nós conta forte, só placa o papo de milhão Pensa que nós é envolvidão, o foco tá nas canção Vai, abençoe a caminhada do maloca sangue bom Segue na contramão, desviando dos escombros Lapidando a cada dia, mas somente instruções Vamos pra outro mundo, de fato só passagem Se tu quiser de novo, liga ou manda mensagem Liga ou manda mensagem DJ Ruivo, El Fenômeno O Terror dos Modinhas Liga ou manda mensagem 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 Obrigado.